Olá pessoal, bem-vindos ao canal Betante Santana, hoje com produtos finalizados. Começando com o shampoo da Eudora, da linha Ciage, Revelos Cachos. Esse daqui é aquele que é livre de sulfato, parabenos, petrolatos. Ele tem elastina e manteiga de carité. É de 250 ml e é um ótimo shampoo para cabelos cacheados. Não só cacheados, ondulados, crespos e em transição. Ele tem um perfume delicioso. Também da mesma linha, o Ciage, Revelos Cachos, máscara de reconstrução. Ela tem 250 gramas. Já também finalizou. Uma ótima máscara também, gente. Nada a reclamar, muito pelo contrário. Um dos produtos maravilhosos. Também da Eudora, da linha Ciage. Só que esse daqui é o blindagem dos fios. Esse daqui é o shampoo para cabelos indisciplinados. Meu cabelo ainda está naquela fase de se encontrar. Esse daqui é o primeiro passo. Eu só comprei o shampoo e me surpreendi com esse shampoo. Ele parece que já tem condicionador. A partir do momento que você passa ele no cabelo, você sente a maciez do condicionador. Não sei se tem, nem li aqui atrás. Ele tem proteínas e aminoácidos e também é de 250 ml. Esse daqui é o blindagem dos fios. Maravilhoso. Esse daqui é um que eu vou querer comprar todos os passos. São quatro passos. O shampoo, o primer nano, a máscara selador e o spray selador antifreeze. Devem ser perfeitos. Finalizou esse desodorante, também Eudora. Esse é o Aure em Rubra. Tem uma fragrância deliciosa. Ele é de 125 ml. Finalizou a base Luxe. Esse daqui, infelizmente, só tem o restinho lá, mas não dá pra puxar. Já tentei pegar com o pincel, mas é bem complicadinho. Mas é uma base maravilhosa, mas já não tá mais em linha na Avon. Infelizmente. Outra base que ele finalizou foi essa marca. Eu não sei se foi no vídeo de finalizado passado, que eu queria guardar o frasquinho. Mas, mais uma. Essa daqui é uma base que eu não gostei muito. Ela é boazinha, mas dá pra se viver sem. Outro finalizado foi da Avon Choo, que é o gel de limpeza facial refrescante. Pra pele mista, a oleosa tem 150 gramas. Eu gosto desse produto aqui, porque ele chupa um pouco da oleosidade da pele. E não deixa o seu rosto com aquele aspecto de chupando, sabe? Fica ressecado chupando o rosto da gente. Outro finalizado foi esse perfume, essa Del Colônia, da Avon Surreal Garden. Gosto dessa fragrância aqui, que ela é bem refrescante. Finalizou também esse Simple Delicate, que é um sabonete íntimo. Ele é de 250 ml. Esse daqui é o chá branco. Também finalizou esse. Esse daqui é o Active, esse daqui é o Aloyvera Extrato de Camomila. Eles são perfeitos, tem a mesma finalidade. Só muda mesmo a fragrância. Tá finalizado. E também finalizado. São produtos que eu não fico sem da Avon, são perfeitos. Outro que finalizou foi esse desodorante Rolon, da Skin So Soft. Esse daqui é aquele que clareia, gente. Eu, sinceramente, não gostei muito desse produto, não. Não vi resultado. Tá? Assim, mas ele tem uma fragrância gostosinha e protege bem. Dois finalizados foram dois batons da... Esse daqui é da Abelha Rainha. Um é o... Marrom Celebridade. E o outro é o Rocho Fashion. Que até quebrou. Esse daqui eu tava passando o pincelzinho, tirando com o pincel. Esse daqui tá ainda no finalzinho. Eu poderia tirar e derreter, colocar num daqueles porta-comprimidos e derreter no micro-ondas. Mas não vou fazer isso, não. Aqui são lencinhos umedecidos, né? Aquelas toalhitas. É de 70 unidades. Foi baratinho. Eu paguei dois e pouco. Eu comprei pra... Quando eu tava gravando, assim, resenhas com bases, algum produto, pra ficar limpando a mão. Mas eu usei também pra limpar o rosto e limpar a minha bancada. Que eu, como eu tava fazendo muita discrepância com cola, isso daqui me ajudou bastante. Outro também que eu uso pra limpar meu rosto, que também é de bebê, é da Avon Care Baby. Essas toalhitas, essas daqui, tem 50 lencinhos. E eles resolvem bem. Não vejo diferença nas lenças demaquilantes, tá? Bom, esses foram meus finalizados da vez. Beijo aquinhas e até o próximo vídeo.